Bom dia, Leste e Nordeste, Minas sobe o som! Tchau, silêncio! Alegria tá no ar! Chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral. A partir de agora, Jequitão e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento. Claro que sim, na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste, eu e você somos parte desse timaço da informação. Vem, 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 vem! O seu jornal na hora do almoço está no ar. Balanço geral, apresentação Nicomédias Felício. Obrigado de nada! Não me abandone, vem comigo! Pode vir, quinta-feira, 13 de outubro de 2022. Aniversário da minha caçulinha Beatriz, sinta-se beijada. Parabéns, Bia! E o BG já está no ar, com imagens ao vivasso da nossa super câmera no Pico da Bituruna, mostrando a região do viaduto do bairro Conjunto Sur, Sotero e Nácio Ramos. Ali tem CIR Lado A, Lado B, Alto CIR, CION, tem do lado de cá Floresta, Santos Dumont 1, 2, tem tudo ali. É, uai! Obrigado pela audiência! Tem imagens também da nossa câmera da TV Leste instalada no prédio da emissora aqui na Vila Rica, sempre mostrando aí em perspectiva a Vila Bretas, esse bairro maravilhoso. É, quem chega de Belo Horizonte passando por dentro de GV tem que cortar ali, ó. Passa na JK e vai desaguar lá embaixo na Israel Piero, depois na Minas Gerais. Aí está passando a 116, a Rodovia Santos Dumont, Rio Bahia. Obrigado a você que passa por Valadares, encosta o carro aí, encosta a carreta aí. Cola na TV que o BJ está no ar. 34 graus de temperatura e está quente, hein? Nosso Deus! Umidade relativa do ar entre 27% e 99%. Água, água, água! Enche a minha vasilha d'água ali, Josué, que não tem garganta e que aguenta uma umidade estranha assim, não. Nesta edição você vai ver, vem comigo. Trio é preso e caminhão com madeira de origem ilegal é apreendido na cidade Turmalina, no Vale do Aço. Homem é vítima do crime de extorsão em Coronel Fabriciano. Pássaros silvestres, arma e munições são apreendidos pela Polícia Militar na zona rural de Governador Valadares. E o noticiário não para por aí, tem esporte no BG. Ih, Jairão, você errou o placar ontem. Só eu que acertei, falei que ia dar empate. 0 a 0, Corinthians. O VAR fez o quê? Vou falar isso que não, Jairão. O VAR acertou. Corinthians 0, Flamengo 0. Agora é na próxima semana, hein, Jairão. Mais conhecido como no dia do meu aniversário. Sei não, hein, Jairão. No Maracanã, hein. Ô, Gabigol, entretenimento e tenha sua participação também no WhatsApp 9. 9-1-1-1-14-43. Pode falar, Jairão, não me atrapalha não. O que vai ter lá no Maracanã, Jairão? O Azer lá na semana que vem. Tô esperando a sua mensagem no WhatsApp. Ah, sobre o WhatsApp. Fiquei devendo, viu, Valber? Um tanto de mensagem aqui do Dia das Crianças, mas vou mostrá-las. Sim! Obrigado a você que nos assiste pela fanpage da TV Leste. E a você que nos segue no novo Instagram da TV Leste. A ele aí, arroba TVLesteOF. E no meu, pessoal, arroba Nicomécio Felício. Vem comigo que tem informação no...